Fala pessoal das redes sociais do Elmiste, hoje voltando com um vídeo para falar um pouco das perguntas frequentes que vocês fazem. Hoje a gente vai solucionar as suas perguntas quanto ao compartilhamento de quartos. Vocês perguntam se os quartos são compartilhados. São sim senhor, para que você possa, a partir do compartilhamento de ambiente, ter vivências novas com pessoas de diversos cantos do mundo e criar amizades, laços com pessoas que você com certeza vai manter para o resto da vida. Então a gente, a partir do compartilhamento de ambiente, a gente acredita nesses novos relacionamentos surgindo e que possa contribuir para você como pessoa e uma experiência de vida sensacional. Voltamos ao longo das semanas com novos vídeos para responder perguntas frequentes que vocês fazem. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma